Olá, muito boa noite pra você. Hoje é o Dia do Índio, data criada via decreto-lei pelo então presidente Getúlio Vargas em 1943. As diferentes etnias que formam os povos indígenas brasileiros são os habitantes originais do país, centenas de anos antes da colonização portuguesa no século XVI. De lá pra cá, a população de milhões de indivíduos não chegava a 820 mil no último censo demográfico em 2010, 0,47% dos brasileiros. Atualmente, o Rio Grande do Sul abriga cerca de 28 mil caigangues, guaranis e também poucos remanescentes de charruas. Os caigangues formam a maioria na zona sul do Brasil. Nos três estados da região e em uma pequena parcela de São Paulo, calcula-se 35 mil índios. A etnia mais antiga do estado é a guarani. A situação dos índios gaúchos, sua cultura, legado e também suas necessidades. Tudo isso é o tema do debate TVE de hoje. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. Lembrando que o debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507 da NET e também no site da TVE. E para discutirmos a situação indígena no estado, estamos recebendo o cacique-geral do MBIA Guarani, do Rio Grande do Sul, e também da comunidade Guarani da Lomba do Pinheiro, José Cirilo Morinico. O mestre em Sociologia e doutor em Educação e professor de Medicina da URGS, Odalci José Pustay. E também é presidente do Instituto de Estudos Culturais e Ambientais, a bióloga especialista em gestão socioambiental, Denise Wolff. Boa noite aos meus convidados. Em primeiro lugar, é uma grande honra, um grande prazer estar recebendo aqui, principalmente o cacique. Obrigado pela vinda aqui ao programa. Eu vou começar, se me permitem, falando com o cacique. A gente deu uns números aqui sobre a quantidade, na verdade, de índios, né? Ou é o cacique Cirilo, como é chamado, não é? É o cacique Cirilo. A gente falou ali sobre a quantidade de índios, assim, no Rio Grande do Sul. Quantos, afinal, quantos índios a gente tem no Rio Grande do Sul e aonde eles estão? Boa noite. Boa noite. Eu queria, primeiro, agradecer pelo convite. Dizer que aqui no estado do Rio Grande do Sul tem quase 50 aldeias aqui no estado. Aproximadamente 2 mil guaranins aqui no estado. Aí, pegamos Torres, pegamos Cará, Osório, Palmares do Sul, Capivari, da Estiva, Viamão. E também pegamos São Miguel das Missões, Santa Maria, Salto Jacuí, Estrela Velha. Então, vai espalhando o guaraní aqui no estado. Mas o guaraní tem no Brasil inteiro, né? Principalmente aqui tem guaraní, alcança aqui até Espírito Santo. É Espírito Santo. E aqui no estado, pelo que você comentou, Cacique Cirilo, eles são espalhados pelo estado do Grande do Sul, né? Até agora, os guaraní estão morando, algumas famílias estão morando na vida estrada. Um campamento, por exemplo, Capivari, está morando na vida da estrada. Quase 30 anos. Então, hoje, aproximadamente os indígenas estão morando nos guaraní e buiá, né? Que sempre é esquecido, né? Aqui no estado. Porque hoje estamos enfrentando dificuldade, né? A demarcação desses indígenas aqui no estado. Principalmente o guaraní, porque o guaraní preserva a cultura dos guaraní e buiá, né? Como hoje está mostrando na filmagem, que nós valorizamos nosso ritual, a língua materna, né? Nossa espiritualidade, né? Então, nós sempre vivemos com isso, porque desde os 500 anos, que hoje os guaraní são sempre fechados, né? Porque muitas vezes recebemos muito preconceito, né? Eu ia perguntar isso, existe mesmo preconceito, né? Existe, porque... Do homem branco. Do homem branco, porque às vezes... Às vezes, nós íamos para a cidade, a gente se vitima com os brancos, como o branco, né? Sim. E aí, aqui no estado não existem mais os indígenas, porque se vitima como o branco. Como o branco. Então, muitas vezes também, quando a gente fica... Como é que a gente vai ficar pelado na cidade? Não vai dizer que indígenas também. Então, tudo isso a gente enfrenta. Mas hoje, que nós enfrentamos também a dificuldade na língua, porque a gente preserva muito nossa língua. A gente, dia a dia, a gente fala a nossa língua, dentro da aldeia, né? Dentro da cidade também a gente fala. Mulheres guaraní andando com criança, né? Falando sua língua materna. Então, hoje em dia, a gente enfrenta a dificuldade dentro de grandes Porto Alegre. A gente vê, muitas vezes, o branco fala, ah, aqui não é um lugar dos indígenas. Ah, falam isso, é. O lugar dos indígenas lá não mata. Ah, que engraçado isso, né? Então, isso aí que a gente enfrenta, né? É verdade, o homem branco que veio aqui no mata para incomodar, né? E aí, eles acham que daí o lugar não é, é lá no mato. É, exatamente. A gente enfrenta tudo isso, né? E dentro do ônibus também, a gente pega. Aqui não é um lugar dos indígenas, é um lugar dos indígenas lá no mato, né? Então, quando vêem... Eles falam isso? Falam isso. Falam isso dentro do ônibus? Dentro do ônibus. O índio. O que que é isso? E isso, quando a gente fala, a gente não quer escutar índio. Índio, que os brancos procurando índio, né? Sim. E chegaram aqui no Brasil, né? É, exatamente. Então, nós queremos ser chamados povo buá-guarani, povo caingangue, povo xavante. Então, esse seria, esse é adequado à fala, né? Nunca tinha ouvido isso. Índio é uma expressão do homem branco, então. É do homem branco. Os nossos criados. Nós criamos. Desse descoberta, entre aspas. Ah, criamos, sim, entre aspas, não tem nada, tem suas tribos, especificidades, né? Nomes diferenciados. E me preocupa muito, você falou ali em crianças, a saúde de vocês, como é que está hoje? Eu vejo que tem gente que adoece dentro das aldeias. Como é que fica para cuidar da saúde? Tem que ir para o hospital? Como é que funciona? A gente, antigamente, não precisaria no hospital, né? Não precisaria nem nada de remédio dos brancos, né? Antigamente, tem adequado. Só tem, existe só gripe. Mas hoje tem pneumonia, bronquite, tuberculose, diabetes. Então, hoje, nós temos um líder espiritual que cuida do nosso espírito. A gente avalia primeiro a nossa aldeia com, chamamos líder espiritual, que nós chamamos caraí. Um caraí. Um líder espiritual que trabalha do corpo, do espírito. E a saúde também. E a saúde também. Então, isso, hoje tem equipe de saúde que trabalha com sete aldeias aqui no estado. Aqui, por exemplo, aqui no Viamal, né? Tem equipe multidisciplinária que trabalha com sete aldeias. Então, tem, a gente, primeiro nós avaliamos se é para o branco ou para os indígenas. Ah, tem essa diferença. Essa tem diferença. Então, pneumonia, esse líder espiritual não pode tratar dentro da aldeia. Nós temos que encaminhar para o hospital. Então, nesse trabalho que nós estamos trabalhando. Mas, primeiro, os tempos, quando a equipe multidisciplinar, quando trabalha, também não entende, mas você tem que fazer higiene, você tem que, né? Então, essa coisa, também, a própria equipe de saúde também não entende a cultura guaraní, A cultura indígena. Então, a gente trabalha com esses dois mundos diferentes, né? O mundo ocidental e os mundos indígenas. Então, a gente trabalha e, hoje, a gente tem que falar para o branco, para poder entender. Porque, também, a gente dificulta a linguagem portuguesa também. Porque não é nossa língua. Português é difícil. É muito difícil. E eu estou tentando aqui, esclarecendo, mas, hoje, indígena tem que falar por si mesmo. Então, hoje, nós ganhamos essa conquista. Desde 2000, a gente recebeu muitos, a escola, né? A universidade, né? Hoje, pelo menos, nós recebemos esse carinho pela sociedade branca. Pelo menos, um pouco, está entendendo as populações que existem aqui no Estado. É verdade. Eu fico, muitas vezes, preocupado quando eu vejo, a gente falou lá, os guaranis ali no centro de Porto Alegre, com crianças, né? Cantando, mostrando a cultura em troca de uns trocados, assim. Eu fico bastante preocupado. E essa questão da estrada também, de morar na beira da estrada, que já deu acidentes, inclusive. Já deu. Que não é um lugar interessante. Agora, eu fiquei bastante preocupado. Eu vou passar aqui, depois, eu falo com a Denise, mas eu vou passar aqui para o professor, justamente para mostrar também que não é um preconceito, que aonde pode chegar, né? É a Guarani, a sua aluna? Não, eu tive uma aluna Guarani que, infelizmente, desistiu. Desistiu. Mas nós temos, atualmente, vários alunos guaranis, mas nenhum na faculdade de medicina. Mas teve uma que se formou, não? Sim, a Lucila. A Lucila se formou, né? A Lucila se formou, mas ela é da etnia caingang. Caingang. Isso. Mas não é uma mulher branca, né? Não é uma mulher branca, não é um branco. E isso é muito interessante, porque é uma... Se já é difícil para o homem branco se formar em medicina, na URGS, para quem sofre esse preconceito, gente, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você encontrar ali a população indígena dentro de um ônibus e fazer esse tipo de comentário. Em 2018, o Rio Grande do Sul, que se orgulha por ser um Estado evoluído, com pessoas com uma capacidade intelectual grande, superior, instrução, fazer isso, aí não tem culpa de... Aí não tem governo, não tem política, não tem nada, né? Aí é o indivíduo pisando na bola, se é que eu posso falar isso aqui. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa. Quero que o senhor fale da... O senhor acompanhou o trabalho dela de conclusão. Sim. Como é que foi isso? Na verdade, eu fui indicado para ser professor orientador da primeira aluna indígena na Faculdade de Medicina da URGS. Na verdade, eu era o único professor que tinha já alguma experiência de trabalhar com comunidades indígenas. No caso, eu tinha trabalhado na aldeia, no São João do Irapuá e na Guarita, em que fica a área lindeira, ela não pertence, mas ela é lindeira do município de Tenente Portela, onde eu trabalhava como médico nas ações integradas de saúde. Então, sim, já tinha uma experiência, depois eu trabalhei também num outro município, onde também a gente atendeu população indígena, no caso da reserva de Nonuai. E, então, eu tinha um pouco de conhecimento, claro, era um conhecimento limitado, mas era naquele momento o único professor que, então, já tinha algum conhecimento e, na verdade, também interesse. Porque qual foi a sua surpresa? Eu imagino que o senhor deve ter ficado contente vendo... É, na verdade, assim, a entrada de alunos indígenas faz parte de um processo mais amplo, que são as ações afirmativas que permitirem, então, o ingresso de pessoas que antes... O sistema de cotas. Isso, o sistema de cotas, né? Como o senhor comentou, é muito difícil entrar em faculdades tão disputadas, né? Então, através desse sistema das ações afirmativas, passaram a se oferecer vagas. No caso, dez vagas são oferecidas todos os anos num vestibular específico para alunos que fazem, então, esse vestibular para ingressar nessas dez vagas. Essas dez vagas, elas são definidas pelas lideranças indígenas do Rio Grande do Sul em que área eles têm interesse que sejam oferecidas as vagas. Entendi. No caso, por exemplo, da medicina, desde que começaram as ações afirmativas, todos os anos sempre tem entrado um aluno indígena na faculdade de medicina. Então, nós temos um grupo razoável de alunos, até agora só formamos uma aluna, mas estamos muito próximos já de formar os próximos, né? Infelizmente, a nossa aluna, a Luciana, que era da aldeia ali de Viamão, que era Mbiá Guarani, ela, por razões que eu não gostaria de comentar aqui, mas ela acabou não conseguindo levar adiante. Era uma aluna, inclusive, que tinha um excelente desempenho, né? Mas, por razões familiares, ela teve que desistir, né? Então, e essa questão do preconceito, que o cacique Cirilo falou e o senhor comentou, ele também aconteceu com os alunos que ingressaram na universidade. Com os alunos, com os colegas da faculdade? É, felizmente, eu diria, sim, que foram casos localizados, poucos casos, mas os casos que aconteceram foram muito significativos para os alunos que sofreram essas situações de preconceito. Então, eu digo, felizmente, que a grande maioria dos professores foram muito acolhedores, assim como os colegas, né? Mas, pequenos casos, mas que tiveram uma repercussão devastadora para alguns alunos, porque enfrentaram algumas situações. Eu vou citar só uma. Por favor. Em que um dos alunos, no caso, Caingang, e que tem um fenótipo, assim, a fisionomia muito tipicamente indígena, Caingang, tu olha para ele e tu diz imediatamente que ele é um indígena, né? No primeiro dia que ele entrou na sala de aula, ele demorou um pouquinho para achar onde é que era a sala, porque, normal, ele veio a primeira vez que ele saiu da aldeia para Porto Alegre, então, ele demorou um pouco para se achar. A gente não, a gente fez secundário. Finalmente, ele achou onde é que era a sala, onde ia ser a aula dele, aí ele entra e já estavam todos sentados e o professor já estava organizando, eu não sei exatamente o quê, mas não tinha iniciado ainda exatamente a aula, aí ele entra, assim, e olha, e aí o professor olha para ele e diz assim, só um pouquinho, o que é que tu quer aqui? Aí ele quase desmaiou, porque, imagina, ele já estava todo assustado, aí ele chega e o professor diz o que é que tu... Não entra, só o que é que tu quer aqui, só o que tu quer, só o que tu quer, só o que tu quer, só o que tu quer. Aí ele disse, eu sou aluno. Aí o professor se encheu de moral e disse assim, aqui é uma aula de medicina. Piorou. Aí o aluno disse assim, eu sou aluno da medicina. Aí criou uma situação de impasse. Aí ele disse, mas como é seu nome? Aí ele disse, meu nome é Mauro Vergueiro. Aí ele olhou na lista, estava lá o nome dele. Aí o professor se recompôs, pediu desculpas e pediu para ele se sentar, né? Então... Está na gente isso. Isso, eu digo assim, foram situações algumas isoladas, infelizmente aconteceram e, mas eu volto a dizer, que felizmente a grande maioria foram acolhedores e, em função disso, nós estamos conseguindo fazer com que esses alunos se formem. E a Lucila já é formada, está trabalhando com muito sucesso, né? E, então, a gente realmente acredita que eles são capazes, apenas precisam dessa oportunidade e ter esse acolhimento. Porque, como o Cirilo falou, não é muito fácil ser um indígena e entrar no mundo dos brancos. E chegar nesse espaço que é um espaço do branco, é um espaço que não é fácil para um indígena se adaptar, enfim, aprender a lidar com essa situação toda, né? Então, eu digo assim, é uma experiência nova, nós, professores, também estamos aprendendo. Eles, o senhor falou, desculpe, o senhor falou que eles se organizam e escolhem qual as áreas dentro das aldeias que querem. Então, é uma integração entre a universidade e as comunidades. Exatamente. A universidade tem um fórum, que é um fórum público que convida, então, todas as lideranças de todas as comunidades indígenas do Rio Grande do Sul. É um fórum aberto, onde, democraticamente, se discute e as lideranças que decidem quais as áreas que eles têm interesse em formar profissionais. E aí, depois que são definidas essas vagas, são vagas extras, então, é feito um vestibular especificamente com prova muito específica para alunos indígenas. Perfeito. Eu vou agora falar, então, com a nossa bióloga, Denise Wolf, aqui, que vai nos explicar exatamente essa questão desse trabalho, como eu comentei no início ali, de monitoramento, né? Que existe nas comunidades para definir a questão do que se faz no solo, no ambiente, com as comunidades, desde que as comunidades estão ali ou depois que as comunidades começaram a estar naqueles locais ali? Boa noite. Boa noite. Boa noite. O trabalho é realizado através de um projeto, que se chama o Projeto Ar, Água e Terra, Vida e Cultura Guarania. Na verdade, o IECAM já desenvolve o projeto com as aldeias guarania aqui no Rio Grande do Sul já há uns 20 anos, um trabalho recente. Esse é o nosso projeto atual. E, nesse projeto, a gente já trabalhou com 10 aldeias, atualmente estamos trabalhando com 7 aldeias. Então, com cada aldeia levantada, o que a gente, não indígena, chama de categorias de uso da terra, mas que os guarani chamam de áreas de roça, áreas de família, áreas de moradia, áreas de uso comunitário. Então, a gente conhecendo com os guarani as aldeias, daí se definem as ações, porque, geralmente, se tem uma ideia de que, ah, são todos guarani. São, são todos guarani, pertencem a uma mesma etnia, o mesmo grupo indígena, mas as aldeias têm características diferentes. E o histórico de cada aldeia também é diferente. Ah, mesmo sendo todas guarani. Mesmo sendo todas guarani. Por exemplo, a gente tem áreas aqui na nossa, na Serra Geral, por exemplo, com 2 mil hectares. Isso é uma, assim, por exemplo, nós aqui gaúcho, uma área de 2.700 hectares. O Xingu é quase um estado do tamanho que o nosso. Então, se a gente for comparar as áreas indígenas no sul do Brasil e no norte do Brasil, para começar, 60% das terras indígenas do Brasil estão na Amazônia. São os estados que pertencem ao Brasil da Amazônia. 60%? Com o tempo, 60%. Com mais de 60%. Aqui no Rio Grande do Sul, se a gente for pegar o mapa das terras indígenas, a gente quase não consegue vê-las de tão pequenas que são essas áreas. Então, elas têm tamanhos diferentes, áreas diferentes, características e ambientais diferentes e históricos diferentes. Então, tu tem aldeias que foram adquiridas, que têm uma mata nativa, que têm um curso, um corpo d'água adequado para as necessidades, né? Inclusive, de manutenção da tradição e da cultura guarani. Sim. E tu tem outras áreas que foram entregues aos guarani, as últimas décadas, por compensação ambiental, de impactos de rodovias, por exemplo. Sim. E que pertenceram a outros proprietários que, por exemplo, tinham uma manucultura de soja, uma plantação de eucalipto, uma plantação de pinos, que ao nosso ver foram degradadas. Então, a gente procura, junto com os guarani, primeiro levantar quais são as demandas, quais são as necessidades, né? Tudo é construído de forma participativa. Aí define, tem uma relação das espécies mais importantes para os guarani na alimentação. Sim, porque não é ensinar os guarani a plantar, cuidar da terra, né? Isso aí não precisa. Eles, na verdade, assim, o projeto tenta construir junto com eles as prioridades, o que é mais importante, porque também a gente tem pequenos braços, né? Que não pode abraçar todas as aldeias, mas com aquelas com as quais a gente trabalha, se define quais são as mais importantes na saúde, na medicina tradicional, nos rituais, nas cerimônias, para confeccionar o artesanato. Então, tudo vai sendo construído assim, hoje a gente está vindo de um encontro, né? Na aldeia, o Cirilo é o coordenador indígena do nosso projeto. A gente tem monitores, agentes indígenas em cada aldeia, que é também um braço do projeto. Então, a gente faz encontros, oficinas, a educação ambiental trabalhada em teáso, porque nós, não indígenas, temos conhecimentos técnicos que podem vir a contribuir, sim. Claro, claro. E eles têm saberes tradicionais milenares que nos ensinam muito também. Então, é uma partida de saberes. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Pena que tem gente que não entende muito. Eu vou continuar ali, a gente vai ter que fazer um rápido intervalinho agora aqui no nosso bate-papo, mas é um instante só que eu quero saber muito mais sobre a cultura, sobre a vida aqui dos povos indígenas que habitam aqui no nosso estado. É só um instantinho. Até mais. Se tiver chefe aí, quer venha? Esse caipira vai matar a gente. Opa, eu não tenho uma arma, senão eu sempre pregava um tiro. Que tiro? Que tiro? Qual é o tiro que você pregava? Ah, não tem nada de tiro. Eu falei que eu esqueci de chamar o Miro. Vai matar de tanto rir. Nós detestas galinhas. Nossa, quer ver o que é? Olha aí. Galinha! E agora é em dose tripla. Cine Mazzaropi, todo sábado, às 4 da tarde. E depois, mais duas sessões, a partir das 11h30 da noite. Apoio TVE e FM Cultura. Apoio TVE e FM Cultura. Gaúchada do Rio Grande. Amigos que apoiam a cultura rural de todo o Brasil. A TVE apresenta Galpão Nativo. Programa que também é um clássico já. Que fortalece tanto a cultura gaúcha, que oportuniza tantos artistas levar o seu canto, a sua mensagem para frente. Todos os estilos da música gaúcha encontram espaço no Galpão Nativo. Domingo, oito da manhã. Domingo, oito da manhã. Abre o olho, prefeito. Tem coisa acontecendo nas tuas costas. Talvez tenha sido ali, naquele momento que tudo entornou, que o mundo começou a virar de cabeça para baixo. O Fazedor da Utopia. Romance de Jaime Lerner. Adquira o seu e-book pela Amazon.com.br. Apoio TVE e FM Cultura. Estamos de volta com o Debate TVE, que hoje discute o Dia do Índio e também a situação indígena no Rio Grande do Sul e aqui na capital. Conosco, o cacique geral dos Mibiar Guarani, do Rio Grande do Sul e da aldeia Guarani da Lomba do Pinheiro, José Serio Morinico. E também o médico-mestre em Sociologia e Educação, o professor da URGS, Odalci José Apustai. E também a presidente do Instituto de Estudos Culturais e Ambientais, a bióloga especialista em gestão socioambiental, Denise Wolff. Eu quero falar com o cacique Cirilo agora, especificamente, cacique, sobre a situação ali da sua turma lá, da sua aldeia, ali na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Que é uma região que, às vezes, é palco de muita violência e tal. Como é que está a situação lá, na região ali de vocês? Lomba do Pinheiro. Ali, nós temos, na época, tem 10 hectares. Agora, a prefeitura cedeu mais 15 hectares, temos 25 hectares total. Então, nós moramos 70 pessoas e 17 famílias. E, na verdade, nós temos um lugar um pouco mata, um pouco campo. E, nós vivemos, como eu falei, da ritual, que está ao nosso lado, né? A pessoa respeita muito também, né? Ali na região? Na região. Respeita quem está em volta. Que nunca chegaram assim, de respeitar assim, né? E tem muita droga, né? Que a gente sabe, que a gente sabe que hoje, hoje tem muitas jovens, guaraní, que a gente tem uma escola, né? Dentro da aldeia, tem merenda. Então, nós incentivamos para os jovens de viver na nossa cultura. Claro. Não pode, porque a porta está ali, né? É, do lado. Do lado. Então, a gente incentiva com ritual, com fortalecimento da nossa cultura, nossa tradição, e começar a cuidar do jovem para não sair muito da cultura. Da cultura. Da cultura, fora também. Então, a gente incentiva com esse ritual, com esse tangará, que nós chamamos, e cachimbo de pá, que a gente tem. Tem cachimbo? É, temos. E tem chimarrão, que hoje vem pelos guaraní, o chimarrão. É, a Denise comentava muito bem falar do cacique, o chimarrão, que é um símbolo do gaúcho, o mate, né? É, exatamente. O chimarrão é dos guaraní, então. E os brancos se apropriou. Se apropriou na maior cara de pau, se me permite dizer isso aqui, ó. Homem cara branca e cara de pau também, porque nunca ninguém fala nada do que, né? É do gaúcho, né? Tradição, e é uma tradição guaraní. Exatamente. O chimarrão. Exatamente. Hoje, quando a gente fala também, ensinamos o homem branco também a tomar banhos, porque na época os brancos não sabem tomar banho. Os europeus. Ah, os europeus não... Os europeus, né? É verdade. Então, aí criaram o perfume mais caro do mundo. Para disfarçar. Para disfarçar. Então, hoje, os guaraní começaram a se juntar e tomar no bar das crianças indígenas guaraní. Aí, hoje, o guaraní, aqui na Loma do Pinheiro, a gente preserva muito, como eu falei, a gente fortalece as crianças indígenas guaraní, para não sair fora, que a gente sabe que lá não é bom. Sim. A gente dá conselho, tem um grupo de conselho ali, e aí a gente incentiva ficar ali mesmo. Aí, nós plantamos um pouco de algum plantio frutífera, para que não saia muito para fora. Então, a gente tenta, né? Para ajudar o jovem, para não sair... Principalmente. Principalmente da nossa aldeia. Eu estou vendo que você está pintado aqui. Isso aí é Urucum. Urucum. E o que significa essa pintura? É de guerra? Para vir para a cidade grande, é pintura de guerra ou não? Não, isso é simplesmente para se mostrar pintura corporal, né? Corporal. Quando a gente se vetia, já é para que os brancos dizem que Índia existe, né? Ah, está certo. Porque se não tem pinta, também não é indígena. Então, na verdade, tudo... Já virou um conclório. Então, na verdade, hoje, pintura é uma guerra também, tem guerreiro também. Para rituais. Para rituais também, na festa. Aqui também, esse cocara aí, como é que se chama? Isso aí é... É só o cacique que usa? Sou o cacique que usa, isso aí é bonito, hein? E é feito lá, tudo lá. Tudo lá, né? Tudo lá. Bonito mesmo. Então, na verdade, a gente vive com essa... Nós temos escola ensino fundamental, hoje temos ensino médio, dentro da aldeia. Então, na verdade, vamos nos preparar dentro da aldeia, né? Porque quando hoje, quando a gente fala da faculdade, universidade, né? O índio tem que se preparar muito bem para ir na universidade, né? Porque vai passar dificuldade, como o professor está colocando, né? E hoje, nós temos plantio, batata doce... Uma curiosidade, a escola de vocês é bilíngue? Bilíngue. Bilíngue. É português e... Biá-guarani. Biá-guarani, exatamente. Hoje temos plantio de mandioca, batata doce, milhos e erva mate, que hoje estamos plantando. Olha aí. E o próprio IECAM que está ajudando, né? O Adenize, que é nosso parceiro, está ajudando, trazendo alguma planta que não existe. Hoje nós estamos plantando mais árvore nativa, né? Sim. Pitanga. Sim. Guavirá, né? Guavirova, que chama... Tudo o nome é guaraní, né? Guavirá, Guaviju, Guaviju. A gente estava comentando aqui fora do ar, aqui tem Guaíba, que mais... Guamirí, é... Itapuã, que é o nome dos dois lugares, Itapuã, né? Itapuã. Itapuã quer dizer o quê? Itapuã... Uma pedra, né? Uma pedra. Uma pedra, né? E aqui, então, agora, já que o cacique falou da Denise ali, eu quero mostrar aqui, falar um pouquinho desse trabalho aqui, né? Bem interessante. E esse trabalho é feito em todo o estado, feito da Loma do Pinheiro também, em todo o estado do Rio do Sul. A gente inseriu o nosso coordenador indígena, esse projeto, especificamente, ele já contemplou 10 aldeias, já trabalhamos com 10 aldeias. Nessa fase 3 do projeto, são 7 aldeias que estão trabalhando diretamente. Que maravilha! E quantos profissionais trabalham aí, Denise, contigo para atender toda essa turma aí? É uma turma bem legal, assim, minha irmã, Denise, arquiteta, que está aí conosco, nós temos estatísticos, nós temos agrônomo. Porque a gente está vendo aqui que tem um mapa aqui, nesse trabalho aqui, tem um... Cartógrafo, geógrafo... Olha aqui, olha. Para poder construir um mapa com cada aldeia, definir todas as categorias de uso da terra. Olha ali, olha. A gente tem aqui as fotos. Eu diria que é uma união de saberes tradicionais, de saberes técnicos, uma equipe de uma forma interdisciplinar, interétnica, intercultural. É interessante, assim, a gente pensar que, ah, estamos aqui no Rio Grande do Sul, somos todos gaúchos, mas a gente esquece que antes dessas terras serem colonizadas, essa população já estava aqui. Isso é a primeira coisa que a gente tem que... Não pode esquecer. Tem que reconhecer. Tem que reconhecer. Não pode esquecer. No mínimo, assim, relembrar, né? Isso é fundamental. Ficar relembrando. Você mora numa casa que morava uma outra pessoa, você esquece completamente, seus avós você esquece, quer dizer, seus amigos, seu lugar, onde você mora, já existia gente morando aqui. E para os Guarani, antes dos europeus chegarem aqui nesse território que se denomem no Brasil, essas populações, essas nações, esses povos já circulavam. Calcula-se que, pelo menos, aqui no Rio Grande do Sul já tem datações arqueológicas de 3 mil anos antes do descobrimento. Então, a gente está falando de povos que já circulavam aqui no nosso todo há 5 mil anos atrás, que não existiam fronteiras, não existiam mapas, não existiam linhas que demarcavam esses territórios. Então, era uma nação que vinha desde o Paraguai, Argentina, Uruguai, do norte do Brasil, pela Bacia Amazônia, pegava todo o nosso litoral e ainda estão aqui. Nunca deixaram de estar aqui. Nunca deixaram de estar aqui. Porque existem, justamente por uma falta de conhecimento, às vezes até um preconceito, ah, não, esses índios não são brasileiros, ah, esses índios são paraguaios. Nada disso. Eles são muito mais, eles são muito mais, eles pertencem muito mais a essa terra, até do que nós, que chegamos depois. Pois é, pois é. E herdamos tradições, como o Cirilo falou, não é só o chimarrão, é todo o cultivo da erva mate, até ela se tornar o do cultivo, ao pilão, ao secar, né? Todas as etapas que levam da erva mate colhida até o nosso chimarrão, é a tradição guaraninha. E incrível que ainda hoje eles escutem esse tipo de coisa, né? Lugar de índia no mato. Professor, como é que tem histórias? O senhor já ouviu histórias assim, desse jeito, professor? É, muitas. Coisas, é. Como assim, lugar de índia no mato? Mas qual é o problema? Qual é o problema do cidadão, do cara pálida? É, a questão, se a gente olhar um pouco do ponto de vista histórico, se tivesse deixado o índio no mato onde ele vivia, não seria problema. Mas o problema... É, ao contrário. É que a gente tem que pensar um pouco o que aconteceu com a chegada do branco europeu. O Cláudio comentou que a data de hoje é um decreto presidencial do Getúlio Vargas, né? Que instituiu o Dia do Índio. Mas existe um decreto anterior do Dom João VI que é trágico para os índios. Principalmente porque eles se referiam aos índios que naquela época eles chamavam de botucudos, que são os caingangues, na verdade. Selvagens. Naquele decreto, o Dom João VI, ele escreveu no decreto de que essas pessoas que viviam no mato eram selvagens e não tinham alma. Ele escreveu isso? Escreveu num decreto. Num decreto. E era um decreto que, na verdade, era resultado de uma pressão muito grande dos colonizadores brancos que, na verdade, queriam uma autorização para matar esses selvagens. Eu sou descendente de imigrantes alemães e um dia eu peguei na mão um livro de um grande pesquisador chamado Martin Dreyer, que estuda muito a questão da colonização alemã e ele encontrou um registro de dados primários, documentos oficiais que comprovam que a nossa colonização alemã, que foi ocupar áreas que eram de caingangues, os donos da empresa de colonização que estava trazendo esses imigrantes alemães, eles contratavam mateiros para limpar as matas. Na verdade, para matar os índios. E a prova para receber o pagamento era trazer orelhas de índios mortos. E a gente ouve a história dos índios, dos calpos, dos índios... É, mas nós temos histórias tão trágicas quanto... Etnocismo. Os meus antepassados foram assentados em terra manchada, como sangue dos índios. Então, eu, pessoalmente, assim, eu não sei se um dia alguém já pediu desculpas. E não é qualquer desculpa. Isso é uma tragédia... Uma tragédia em mulheres, crianças... Em que houve uma dizimação de populações inteiras para que outros... Por nada. Não, na verdade, existia um projeto de colonização, de ocupação de um espaço que já estava ocupado. Já estava ocupado, é. Então, o nosso passado, como brancos, ele é um passado realmente muito complicado. Tem manchas que são dolorosas. E, na verdade, eu, como médico, quando fui trabalhar em Tenente Portela, e aí a gente passou a atender as comunidades indígenas lá, foi a partir dali que eu comecei a tentar entender um pouco, para poder atender melhor, inclusive, as comunidades. Comecei a estudar um pouco. Sim, a cultura. E aí que eu comecei a conhecer um pouco de algumas histórias e comecei a ver que aquela ideia que a gente tinha sobre os índios era uma ideia ridiculamente simples. Ridiculamente simples. Ridiculamente simples. Simples. Porque a gente não sabia nada. É, verdade. Aí, quando eu fui ver algumas características da cultura caingangue, por exemplo, a cerimônia do Kiki, o grau de complexidade que é essa cerimônia, eu comecei a ver que, na verdade, nós estávamos perdendo a possibilidade de conhecer uma cultura riquíssima. E que nós estávamos desprezando. E que, naquele momento, inclusive, grande parte dessa riqueza já estava se perdendo. Sim. Já estava se perdendo. Infelizmente. Mas, foi nessa época, então, eu comecei a também, conversando com o cacique, com o cunhã, que é o correspondente ao caraí dos guaranis. Então, eles têm o cunhã, que é o líder espiritual, que, na verdade, é o médico. É o pajé, né? Que, em Tupi, eu acho que é bajé, não sei exatamente. Mas, enfim, o cunhã, então, dos caingangues, é o que conduz as cerimônias e que, na verdade, tinha todo um enorme conhecimento sobre a cultura e, principalmente, os recursos naturais que eles sabiam usar para curar o problema que as pessoas tinham. Através da natureza. Através da natureza. E eles tinham muitos conhecimentos. Mas, daí, quando eu fui trabalhar lá, foi muito interessante, porque daí a gente começou a fazer reuniões e, aí, um dia, eu perguntei se as pessoas ainda conheciam para que se usava ervas indicinais e para que situações. Aí, as pessoas ficaram entusiasmadas e queriam falar sobre isso, porque as pessoas, principalmente, as mulheres mais antigas, tinham muito conhecimento sobre isso. E, aí, no meio da conversa, tinha um senhor, que era também caingangue, mas ele era funcionário da FUNAI, ele disse, essa conversa não pode continuar. Por quê? E eu disse, mas qual é o problema? Aí, ele disse, nós não queremos voltar a ter que usar os remédios tradicionais. Isso aqui é história de branco que quer tirar de nós o remédio do branco. Aí, eu comecei a entender o quanto a cultura do branco agiu através das agências oficiais para desestruturar a cultura indígena, para retirar deles o conhecimento. E, aí, eu acabei descobrindo, inclusive, que o trabalho do Cunhã, que era esse, o curador deles, estava completamente proibido. Ele não podia mais atuar. Era oficialmente proibido. Mas o que é isso? Então, mas, enfim, mas, através dessas andanças, eu acabei conhecendo e criando uma admiração e conhecendo frutas e conhecendo outras coisas, que, na verdade, assim, aqui em Porto Alegre, eu gostaria de ter trazido alguma fruta que fosse mais significativa. Por exemplo, um guamirim, que em Guarani significa fruta pequena. Inclusive, eu tenho um pequeno sítio que eu dei o nome de guamirim, em homenagem, exatamente a essa fruta pequena. Mas, essa fruta aqui hoje é a fruta do conde, que é da mesma família do araticum, que os guaranis devem conhecer, porque em Guarani, araticum significa fruta mole. E essa é da mesma família e ela é uma fruta mole. Se a gente aperta um pouquinho, que ela já está madura. É verdade, é verdade. Então, araticum significa fruta mole. É verdade. Então... Da onde é que é essa aí? Essa aqui é da minha casa. É uma árvore na minha casa. E eu colhi hoje de tarde, e eu colhi pra ser um pequeno presente que eu trouxe pro Cirilo. Porque, esta é uma fruta, na verdade, ela é nativa da mata dos Andes. Mas, ela se deu muito bem aqui no Brasil, porque ela é irmã do araticum. Sim. Então, além de ser uma fruta muito saborosa, e ela é uma fruta que se adaptou muito bem aqui no Sul. Então, eu vou oferecer essa fruta e eu vou pedir que o senhor, então, plante as sementes, porque é uma fruta que eu estou dando como uma lembrança, é uma maneira também de eu me dar um pouquinho pra vocês. pra ficar uma pequena lembrança lá na comunidade de vocês. Então, eu vou passar essa fruta pro Cirilo. E também, uma outra pequena história que eu aprendi lá na comunidade indígena, a história do mel. E o grande problema que os caingangues tiveram pra lidar com o mel. Porque, eles tinham todo o conhecimento pra lidar com a abelha que produz o mel, a abelha melífera. Mas, depois que foi introduzido uma espécie que matou todas as abelhas nativas do Brasil, os caingangues não conseguiam mais melar essa abelha brava que veio da África. Então, quando eu trabalhei como médico, na aldeia lá, eu encontrei uma seguinte situação. As mulheres caingangues grávidas, elas tinham a tradição de tomar o que eles chamavam de água forte. Que toda grávida tinha que tomar essa água forte. Aí, eu perguntei, o que é essa água forte? Aí, disseram, é uma água com mel. Tá, mas aí, eu sei, mas como é que está a situação de... É, nós não temos mais mel. Aí, na cultura caingangue, eles trabalham muito com as chamadas homologias. Coisas que são semelhantes, podem ser usadas no lugar de... Então, no lugar do mel, eles pegam uma coisa que é doce, que é o açúcar. Mas, os caingangues são também muito pobres. Eles não conseguiam nem comprar açúcar. E, em função desse conceito, o açúcar é branco. Então, se tu não tem açúcar, o que é branco, que é parecido com açúcar? É sal. Aí, eu acabei descobrindo que as mulheres grávidas tomavam a tal da água forte, água com sal. E fazia muito mal. Essa pressão. Fazia muito mal. Pressão suave também. A pressão subia, desenvolviam pré-eclâmps e assim por diante. Então, nós desenvolvemos um projeto para retreinar eles, aprender a lidar com as abelhas e ensinar melhor eles a buscar abelhas sem ferrão, que eles pudessem... Jataí. Jataí e outras, né? Então, a gente desenvolveu todo um projeto. Então, como lembrança, eu também trouxe um mel do meu sítio, que se chama Guamirim. Que bacana. Um mel que é, na verdade, eu tenho abelhas... Não, esse aqui são as abelhas melíferas, as grandes, né? Que dão ferrão, mas a gente usa uma roupa especial e tal. E é um mel silvestre, é um mel, então, que é produzido no meio da mata, né? E que, então, eu estou trazendo de presente como lembrança para o Cirilo. Então, eu vou passar para ele, né? Por favor, por favor. Alcança ali, Denise. Cirilo, a gente tem cerca de cacique, Cirilo. A gente tem cerca de cinco minutos. Então, em dois minutos, um apelo para esse homem branco que diz que lugar de Índia é no mato. E para os que querem ajudar também a sua reivindicação aí para a comunidade. Primeiro, eu queria dizer assim que... Nós somos o povo originário dessas terras. Essa terra tem dono. Como o Sepete Araju falamos, que nós queremos respeito. Que a sociedade sabe olhar mais para as populações indígenas, em geral, que nós queremos respeito, né? Porque somos um povo diferente. O povo que tem cultura, que tem tradições, que tem a sua ritual. E nós queremos respeito. Porque o ser humano precisa, não só os indígenas, também todos, qualquer ser humano... Preciso de respeito. É respeito, né? Eu acho que Deus criou as terras para viver no mundo, estar no mundo e viver junto, em paz e tranquilidade. Nós precisamos disso. Respeito e tranquilidade. Muito bem. Denise, o projeto vai continuar, Denise? Sim, graças, graças à equipe. Vamos ampliar, talvez. E a Preto Brás, tem que agradecer a Preto Brás, que é o nosso contra-senador. A Preto Brás está aí, eu vou agradecer a Preto Brás. E aproveitar as pessoas que desejarem conhecer um pouco mais as nossas atividades, atividades do projeto. A gente vai estar no BRIC, domingo, agora dia 22. Próximo ali é o Monumento de Expedicionário. Então, quem quiser conhecer um pouco mais o projeto, a equipe, as atividades... Domingo agora, dia 22. Próximo domingo, dia 22. E também em celaboração ao Dia do Índio, é que para nós o Dia do Índio não é o dia 19. É todo dia. É todo dia, exatamente. Tá bom. Muito obrigada. Um prazer todo nosso. Professor, esperamos então formar mais, teremos mais médicos então, professor. Certo, vamos formar mais médicos. E, na verdade, a gente gostaria também, como o cacique falou, que o índio precisaria ter mais visibilidade. E, dentro da universidade, infelizmente, o índio, ele entra e, na verdade, ele quase tem que se traduzir para o mundo do branco. Quando os próprios índios decidiram construir uma OCA no campus da saúde, foi uma demonstração maravilhosa de presencialidade da imagem indígena em Porto Alegre. De não anular, não anulação. É, infelizmente, a reitoria da URCS, por uma incompreensão do que isso significava para a cidade, ter essa visibilidade da cultura indígena na cidade. E o direito, uma atenção diferenciada. E dentro de uma universidade. Dentro da universidade, né? E, inclusive, assim, ter a oportunidade de poder trazer a cultura, todas as histórias, um pouco disso que o Cirilo falou aqui e muito mais, na verdade, a gente poderia falar de muitas histórias e que a maioria... Exatamente, exatamente. É um preconceito, existe, sei lá. Então, o meu desejo seria que os nossos alunos indígenas, que eles pudessem ter a oportunidade de vim contar as suas grandes histórias. Não se anulem. Que a cidade... Que não se anulem. Não se anulem. Que se apresentem. Que tenham visibilidade e que possam se mostrar com muito orgulho. Da sua história, da sua história. E a dívida histórica que nós, brancos, temos com essa população. É importante isso. Então, da minha parte, eu gostaria poder, inclusive, contribuir mais. Mas eu acredito que toda a sociedade deveria pensar um pouco o que significa esse resgate histórico, dessa dívida histórica que nós temos com os povos que cuidaram tão bem dessa terra e deixaram frutas maravilhosas, deixaram coisas maravilhosas, uma natureza fantástica. E nós não sabemos nem agradecer. Em séculos destruímos e desconservaram milênios. É, em séculos destruímos e desconservaram milênios. É pauta para outro assunto, para outro programa. Realmente fiquei fascinado. Muito obrigado pela participação. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. O Debate TVF fica por aqui. Mas o programa volta amanhã às 7h30 da noite. Ótima noite para você e até lá. O Debate TVF fica por aqui.